E aí, Altamir, beleza? Beleza. Tudo legal? Tudo legal. O que o nosso público vai assistir hoje? Como raliar um pé de figo para dar mais frutos. Como raliar um pé de figo para dar mais frutos. E como é que vai ser a metodologia? O senhor faz as perguntas e eu respondo. Fazer as perguntas de acordo com as dúvidas que o nosso público tem e deixa aqui no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram. Manda para a gente pelo zap zap, por e-mail ou pergunta na rua. Isso aí. Nós temos vários vídeos ensinando como plantar figo, não é, Altamir? Sim. Ensinando como fazer muda. Nasce fácil por estar aqui, é? Sim. É bem moleza. É bem moleza. Temos um vídeo que foi feito contigo, com a Lola e com a Dona Santa ao mesmo tempo. Isso aí é. Muito bem. E esse pézinho de figo aí, Altamir, tem quantos anos? Em primeiro lugar, eu quero convidar o nosso público para apertar o sininho e se inscrever no nosso canal. Ah, Altamir, eu sempre me esqueço disso. Obrigado por me lembrar. É importante que você que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal. No botãozinho vermelho aí embaixo. E também acione o sininho em cima para receber notificação de novas postagens. Isso ajuda muito o canal. Nós ensinamos jardinagem amadora para as pessoas. Para você praticar na horta, no pomar, no jardim, para viver em conexão com a natureza. É isso, Altamir? Isso aí. E também temos dicas de como plantar, como fazer mudas. Falamos um pouco sobre chás, sobre horta em casa, horta doméstica, pomar em vaso. Enfim, temos mais de 500 vídeos, é isso? Sim. Então vamos falar do figo agora, Altamir? Vamos. Esse pé de figo tem quantos anos? Tem uns 10 anos, né? 10 anos. E ele dá figo todo ano? Todo ano. É o figo preto, né? Isso. E, Altamir, você podou esse pé de figo? Sim, tem que podar, né? Quando é que você poda o pé de figo? É meio de maio, né? Maio, junho. Maio, junho e julho. Isso. Ou seja, acabou de dar produção, tem que podar. Tem que podar, né? E você faz uma poda radical aí, hein? Sim, foi podado no tronco, né? No tronco. E ele vai brotar, nós estamos no começo do mês de setembro, metade do mês de setembro, e ele está começando a botar os figuinhos ali, ó. Sim, já tem aqui, né? Aqui já tem os figuinhos, aqui já tem mais um pouco. Certo. E é importante fazer um ralhamento nele, Altamir? Sim. Por quê, hein? Para o sol entrar dentro dele, né? E as frutas ficarem mais doces e também maiores. Sim. É verdade que o figo, quanto mais sol ele pega, mais doce ele fica? Mais doce ele fica. Poxa. E é verdade que tem um segredinho para botar no pé do figo para ele ficar doce? Também. Qual é esse segredinho, Altamir? É a cinza, né? A cinza. Isso. E você faz o coroamento aí embaixo, né? É, aqui eu fiz o coroamento, adubemos, né? Certo. E botemos a cinza e tampemos, né? O que é o coroamento, Altamir? É a volta aqui para a máquina não pegar no pé dele, né? Para não estragar, né? E também para fazer adubação. Para fazer adubação, é. Certo. E agora você vai ralhar. É, agora eu vou tirar os galhinhos que estão mais fininhos, que a gente vê que não vai... Certo. Vai vir figo, né? Certo. Aí já vão tirar fora, né? Vamos mostrar devagarinho aqui para a turma. Ó, esse pequeno aqui, é do meio, ó. Certo. Alguma vez dá até para fazer com a mão, ó. Certo. Olha. O bom é com uma tesourinha de poda, que você pode comprar na nossa loja de artigos para jardinagem. Em cada tronco, onde tiver duas ou três, dois ou três ramos, você pode tirar um. Isso. Né? A gente não fazia isso. Fez o ano passado e deu super certo. Olha aí, ó. Vai ralhando. Vai ralhando. Uhum. Tem mais aqui atrás. Uhum. Quer vir junto? Eu vou junto. Tem medo por causa da sombra? Uhum. Uhum. Ó, aqui em cima tem mais. Sem medo, Otamir. Sem medo. Os pequenos tem que tirar tudo, né? Certo. Só deixar os galhos maiores que estão... Certo. E vai tirar até embaixo? É, até embaixo. Aí tem que ver o que que tem, né? Eles vão chegar a ter um metro, dois metros, esses galhos, Otamir? Sim. E vão produzir figo. O figo vai dar quando, Otamir? Em que época? Em fevereiro, né? Em fevereiro. Em fevereiro por aí já tem, né? Ó, aqui já tem só os dois, eu deixo, né? Certo. Ó, aqui já tem um... Um alivar, ó. Certo. Ó, esse pequeno tem que tirar tudo. Uhum. Deixa dois pro broto, é isso? Isso, dois pro broto. Uhum. O certo é usar a luva, né? Porque eles sortam o leite, né? É, mas tem alguém que não gosta de usar a luva, né? O Otamir não gosta muito de luva, né? Não gosta. Mas não faz mal, Otamir. Depois se lava bem a mão. Né? Ó. Agora o chininho eu tirei tudo. Só ficou maior, né? Certo. Aqui em cima eu acho que tem dois muito pertinho, Otamir, ó. Aqui, né? É. Eu acho que pode tirar um. Né? Acho que agora ficou bom. Ó, esses aqui estão... Já mais grossinhos que já estão vindo... Certo. Já tem figuinho, né? Ó, que nem aqui, ó. Aí, ó, já tá o figuinho deles aqui, ó. Certo. Aí é importante, então, ele pegar o sol, né? É, ele já vai pegar o sol, ó. E figo é uma delícia. E depois, quando ele estiver grande, Otamir, você vai proteger eles com os saquinhos para figo? Só obrigado, né? Porque senão o quê? Os passarinhos comem tudo, né? A gente sempre deixa um ou outro para o passarinho, mas é sempre bom usar o saquinho protetor de frutas, né? Sim, o saquinho é. O saquinho a gente usa e deixa um pouco de figo para eles. Certo. Quer dizer, tem o trato, né? Que tem a casinha dele, mas ele vem ainda do culto. Olha lá a casinha, ó. Olha lá, pessoal. Vou mostrar para vocês. Vem da trato, da fruta, da ração, né? Mas eles vêm, olha lá, ó. Os sabiás estão lá, ó. Olha lá, vou mostrar para vocês, ó. Já se aninhando, as duas sabiás, ó. Olha lá. E uma cantando, né? Escuta só uma cantando. Que espetáculo, né, Otamir? Ah, muito bonito, né? E o que que você usa para adubar esse figo, Otamir? Aqui nós estamos usando o bocacho. Sim. O bocacho, seis e um. Sim. A mamona, NG. E a mamona... Torta de mamona. Torta de mamona. O bocacho, seis e um, você bota ali na terra. Na terra. Bota que quantidade, Otamir? Ah, aqui eu botei duas colheres, três colheres de bocacho, bem cheia. E três colheres de seis e um. De quanto em quanto tempo? Ah, em quinze, quinze dias que eu estou fazendo. E mistura com a terra? Na terra. Mistura com a terra. São adubos de fermentação? Sim, sim. E o mamona, a torta de mamona? A torta de mamona eu rego, né? Usa para rega. Que quantidade? Ah, eu boto uma colher, um litro d'água, né? Uma colher de quê? De sopa, de chá? De chá. De chá. De chá. Aí boto no regadorzinho de um litro e molho o pé dela. De quanto e quanto tempo? Ah, uma vez por semana, em quinze, quinze dias. Certo. Ah, depende o horário de molhar, né? E a torta de mamona NG, a mamona NG mais sete rochas. Aí eu boto uma colherzinha de chá também, num litro de água, mas é pulverizado, né? Pulverizado. Isso. É um adubo orgânico, tudo adubo orgânico. Um adubo orgânico. E funciona, Altamir? Funciona. Não só estimula a produção das frutas, deixando as frutas mais doces, junto com a cinza que o Altamir bota também. Quantas vezes por ano você bota cinza, Altamir? Ah, quatro vezes por ano. Que quantidade? Ah, eu tiro da lareira e boto um pouco em redor, né? Não pode ser? Não pode ser da churrasqueira. Da churrasqueira. Mas quem quiser queimar carvão e usar aquela cinza, pode? Pode. Nós temos um vídeo aí que você está bombando, ensinando como deixar as suas frutas mais doces usando carvão. Então, são, na verdade, cinco produtos. Sim. O Bokashi Milagroso, que é um composto japonês orgânico. Isso aí. O seis em um, que é mistura com a terra, junto com o Bokashi. A torta de mamona micronizada e diluível nas regas e o mamona NG para pulverizar. Eu garanto a vocês, do minha palavra de honra e do Altamir também, que além de deixar a planta protegida contra pragas, fungos, formigas, lagartas, etc. Estimula a produção, dá muito mais figo. Os figos ficam muito saborosos e ficam muito grandes. Nós colhemos aí, nesse pezinho que eu estou mostrando para vocês, mais de três quilos de figo. Sim. Não dá tempo. A gurizada vem aí e avança, né? Avança, avança. Pode plantar figo em vaso? Pode. Tem que ser o vaso grande, né? O que que figo gosta? Do sol, né? Gosta de sol. Tem que ser sol. E também ele gosta de locais mais altos, né, Altamir? Também. Então, olha aí, está um espetáculo o nosso pé de figo. Todos os vídeos que a gente falou aqui, a gente tem aqui no nosso canal para você assistir. A poda, como fazer muda de figo. Falando do Bokashi, falando do 6 em 1, falando da mamona, falando da torta de mamona NG, mais 7 rochas, da torta de mamona. Falando da tesoura. Também. Quem quiser comprar esse produto, se encontra onde, Altamir? Tem que entrar no nosso site, né? Nosso site, www.jardineiramador.com.br. E pelo nosso WhatsApp, né? Ou pelo nosso WhatsApp, 47996520019. Pessoal, pomar em vaso, pomar em casa, pomar orgânico é aqui no Jardineiro Amador. Isso aí. Curta, comente, compartilhe que o professor Altamir manja tudo, gente. É a minha fruta preferida junto com o cacuí e a goiaba, sabia, Altamir? Mas também tem a banana, tem o mamão, tem a mão com ele. Sim, tem, tem bastante. Nós gostamos de fruta, né? Todos. Olha lá nossas fruteiras, pessoal, ó. Vou mostrar para vocês aí, ó. Tá lá, ó. Tem fruta tudo quanto é tipo aí. Altamir, muito obrigado, parabéns. Valeu, obrigado. Deus te abençoe. Você também. Deus te abençoe.